Será que você quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, presa, presa, fala pra mim Falo de você que te confia, oi, 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 oi Diga, o que será? O meu corpo, se eu se encontrar Bateu legal, bateu forte na poeira Virou, virou, bateu minha cabeça Bateu legal, bateu forte na poeira Virou, virou, bateu minha cabeça Oh, presa! Onde?